Paulo, Jazz, vai cantar. A música é graça. Vamos ouvir. Essa música aqui, ela vai cantar muito boa. Escola, primária, secundária, na mesma instituição. A universidade está jovem, no mesmo sítio. Mas chega na hora de arranjar trabalho. Um foi aceito, outro é, já está doendo. O que nos difere, nos difere, é a graça. E a graça, é, 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 é. E a graça, é, é, é. Ela come, ela é minha casa. Até vestia as minhas roupas, oh. Dormia numa casa inacabada. Zungava ovo nas ruas. Cheirava a queimadura, oh. Mas o barrão do acasolado, vou logo escolher ela, é inacreditável. O que nos difere, nos difere, é a graça. É a graça, é, 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 é. Às vezes o que o pobre tem, o rico não tem. E o que o rico tem, o pobre também não tem. A graça não tem cara, especifica, escolha quem quiser. Tu de graça, é, 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 é. Como, let's see. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Tudo é graça, é, 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 é. Tudo que tens hoje, a graça, tudo é graça, é, 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 é. Não seja vai-se ou não, a graça, tudo é graça, é, é, é. Também não seja invejoso, não, a graça. Somos tudo é graça, é, 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 é. Se és empresário, a graça, tudo é graça, é, 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 é. Se for ministro, a graça, tudo é graça, é, 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 é. Mesmo que não tens, a graça, permanece, foi graça. Na hora certa, a sua bênção dirá, é, é, é. A graça, tudo é graça, é, 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 é. Acredita que em Jesus o fará, a graça, tudo é graça, é, 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 é. Em tudo é graça Em tudo é graça Vemo se fores doutor Na graça O taxista Em tudo é graça Deus eu agradeço a ti Senhor Por tudo que eu tenho e por tudo que eu não tenho Porque eu sei que tu o fará na graça, na sua graça Senhor Obrigado por assistir